Olá, tudo bem? Hoje eu venho com uma novidade para vocês. É assim, no nosso canal agora vai ter uma playlist e o que acontece? Você entra lá, né? Bem facinho, na frente do canal você entra no canal, você vai ver lá que tem as playlists e o que acontece? Você vai entrar nessa. Essa eu vou estar colocando várias flores, tanto rasteirinha, tanto, né, mais alta, vários blocos, coisas assim, todos os quadradinhos aí que você pode estar criando uma peça. E todas elas você vai poder estar fazendo em qualquer, qualquer das peças, elas podem ser feitas em qualquer linha, com qualquer agulha. Claro, eu vou colocar lá porque vão chegar aí no canal várias peças, tanto de banheiro, cozinha, sala, peças, que você vai poder estar usando esses bloquinhos, né? E aí vai ter a opção, você entra na playlist e você vai poder ver, né, na foto o que você mais gostou, né? Muita coisa legal. Tenho certeza que você vai gostar. Então, já curte este vídeo. E se você já gostou, o que que você faz? Se inscreva no canal, clique naquele sininho de notificações, porque toda vez que for chegando mais modelos, tanto de blocos e peças, usando esses blocos e flores, você vai estar recebendo e não perdendo nada, ok? Então, eu vou estar mostrando passo a passo cada um. Claro, nos acompanhe também no Facebook, a Niele Mania de Crochê. Também temos um grupo, a Niele Mania de Crochê, pra trocar ideia, receitas, ok? E nos siga no Instagram, fale comigo lá, quer trocar ideia, conversar, ok? E deixe seu comentário aqui embaixo. Então, vamos lá? Hoje eu vou trazer essa aqui, ó. Essa aqui é uma rasteirinha, né? Muito bonita. Você pode estar fazendo com qualquer linha, com qualquer cor e mesclar as cores aqui, tá bom? Vamos lá passo a passo? Eu tô usando a agulha aqui, ó, 3.5 com barbante 6. Você pode estar usando qualquer uma, até a fininha, né? E trabalhar com as cores. Peguei uma cor clara aqui pra aparecer bem. Pra iniciante também, ó. Vou dar o anelzinho mágico, que é esse E, que eu dou uma voltinha, ó, aqui. E puxo da linha que vem lá do novelo, né? Vou trabalhar aqui. Vou dar a primeira opção aqui, ó. Com o primeiro ponto alto, você pode estar fazendo três correntinhas, que é uma, duas, três. É uma opção. Ou você pode trabalhar o primeiro ponto alto dessa maneira assim, ó. Você puxa lá, né? Pra dentro do anel mágico a linha que vem do novelo. Sobe a altura de ponto alto, né? Aqui, que eu quero. Dou a volta, enrosco de novo, e tiro. Aí, fica o primeiro ponto alto sem ser correntinhas. E vamos andar aqui, ó, pontos altos. Que é, né? É o ponto conhecido já. Pontos altos, né? Que é laçada, vem, tira dois, tira dois. Temos que trabalhar de início aqui, contando com o primeiro, 16 pontos altos. Ó, depois que você termina o anel mágico, né? Que é o fiozinho que fez. É só puxar, ó, pra ficar bem preso aqui. E em cima aqui, ó, do primeiro ponto alto onde a gente iniciou, eu vou encerrar aqui com ponto baixíssimo aqui e rematar essa linha. Porque eu vou trocar. Se você for continuar, não precisa. Ó, eu inseri aqui a mesma onde eu prendi o rosa e inseri o vermelho, tá? E eu vou mostrar pra vocês como eu trabalho em cima pra não ficar aparecendo. Pra iniciar essa segunda, eu vou subir aqui três correntinhas, ou aquele ponto alto que eu mostrei. Vou fazer sempre essas duas opções no decorrer pra vocês aprenderem. Vamos trabalhar, ó, em cada base, ó. Cada base, cada intervalinho, a gente vai trabalhar assim, ó. Aqui é o primeiro, né? Ó, no mesmo aqui, eu venho com um ponto alto. Pronto, só estico. Venho com um ponto alto no mesmo, só estico. Fiz dois, né? Mais um. Vou lá, né? Dou a laçada, só estico. Além dos três, eu fiz três puxadas pra ponto alto e não tirei. Agora, eu dou a laçada e tiro todos. Tiro todos aqui. Tirei todos, faço uma correntinha. Fiz uma correntinha. Ó, eu tô trabalhando, ó, em cima do remate, que aí não vai aparecer, entendeu? Fica bonita. Ó, eu fiz aqui, agora a próxima base é aqui. Como a gente vai trabalhar, ó. Fiz depois de uma correntinha, ó, eu dou a laçada, venho aqui nessa base, ergo. Outra. Laçada. Ergo. Dou outra laçada, três. Como se fosse três pontos altos, sem tirar. Três. Venho, dou uma laçada e tiro todos. E uma correntinha. Vamos andar assim todas as voltas. Toda essa volta segunda aqui, ó, que é uma correntinha. E agora, eu vou e faço isso em toda a volta. Ó, vou mostrar pra vocês quando a gente faz, ó, por cima do remate, como fica bonito o trabalho, ó. E não aparece restinho de linha. Olha aqui. Vamos encerrar aqui essa volta com ponto baixíssimo, como todas as vezes. Eu vou encerrar aqui, ó, em cima da terceira correntinha aqui, ou do primeiro ponto alto, se for um dos dois que você fez, né? E aqui. Eu vou trocar de linha. Se você não for trocar de linha, aí você vai trabalhar aqui dentro desse espaço, tá bom? Só voltar aqui, ó, e trabalhar aqui dentro, se você continuar com a mesma linha, tá? Não tem problema, ó, voltar aqui nesse espaço e fazer. Mas, eu vou trocar agora, arrematar e por outro. Inseri aqui a outra linha no espaço, em cima do nozinho mesmo. Depois, eu vou trabalhar aqui em cima, novamente, dos remates. Vou iniciar da mesma maneira que a segunda, essa terceira, ó. Vou subir uma, duas, três. Ou aquele ponto viradinho, tá bom? Agora, vamos fazer três, que é assim, ó. Ó, como a gente vai andar. Vamos fazer um em cada espaço, ó. Eu vou lá fazer um ponto alto, ó, aqui. Dou uma laçada, tiro dois e seguro. Dou uma laçada, puxo. Dou uma laçada, tiro dois e fico. De cada ponto alto, eu vou ficar com um aqui. Agora, o terceiro. Dou uma laçada, puxo e fico aqui. Então, os três pontos altos, eu vou ficar aqui. Aí, agora, eu venho, dou uma laçada e tiro todos. Agora, no espaço entre um e outro, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Vamos partir aqui, ó, para o próximo espaço. Vou fazer só mais um aqui, porque os demais são todos iguais, tá? Ó, venho bem aqui, ó, no espaço com um ponto alto. Só que eu dou só uma laçada, ó. E eu venho... Puxo aqui e tiro dois e seguro. Ó, ok? Mais um, porque são três. Deixa eu puxar um pouquinho da minha linha. Aqui. Dou uma laçada e fico lá, ó. O inicial, né, que vem do próximo e os três. Dou uma laçada aqui e faço duas correntinhas. E assim, eu vou fazer em todos os intervalos esse ponto. Ó, dei toda a volta nessa terceira. Ó, como fica bonito se você trabalhar sempre em cima do remate do finalzinho do fio, quando você inicia a próxima fileira, né? E aqui, da mesma maneira, no primeiro, eu vou fazer ponto baixíssimo e rematar e colocar a minha linha novamente. Ó, inseri aqui e novamente, vou trabalhando e sempre trabalho em cima, ó, desses aqui, porque aí fica por dentro, né? Além de não aparecer, fica bonito. Vamos lá para a última, né? E pra dar esse formato quadradinho aqui para ela. Vou começar aqui de um cantinho ao outro, só uma bandinha, porque as outras é só repetir, dá certinho. Vamos lá? Vou começar iniciando aqui, ó, com uma, duas, três, quatro. E, ó, um ponto duplo, tá? Que é duas voltinhas o duplo. Que aí, eu venho, dou uma laçada, tiro dois, dou uma laçada, tiro dois, dou uma laçada, tiro dois. Mais outro duplo, que os cantos vão ser assim. Ó, ponto duplo. Vou tirando de dois em dois, ó. E aí, eu faço uma, duas, pra ser o cantinho. No mesmo, outro duplo. Então, o cantinho é feito três pontos altos duplo, duas correntinhas, três pontos altos duplos, ó. Mais um, pra dar o terceiro, ó, e ir trabalhando com cima dos remates. Pra que fique bonitinho e não apareça do outro lado, você pode fazer seu trabalho tranquilo, ok? Então, o canto vai ser feito assim. Vamos para o próximo? O próximo é feito aqui, ó, sem nem nada de intervalo. Direto, vou para o próximo intervalo aqui, ó, tá? Com três pontos altos, ó. Um, dois, três. Agora, o próximo espaço, eu vou com três pontos médios altos, que é o quê, ó? Eu venho com ponto tipo alto, ó, venho. Só que na hora da laçada, eu já tiro todos de uma vez. Três pontos médios, ó. Já tiro todos de uma vez. Ok? Três assim. E agora, o próximo, eu vou voltar pra ponto alto. Três pontos altos, o próximo, ó. Um. Dois. Três. Três pontos altos. Então, o meio sempre vai ficar esses pontos altos, médios e altos. Agora, outro canto. Que o outro canto é três pontos médios. Três duplo, perdão. Três pontos duplos, né, ó. Três. O duplo que é, né, das duas voltinhas. E vamos tirando de dois em dois. Ó. Duas correntinhas. E três duplos, novamente. E assim, vão ser a sequência das quatro laterais, dessa maneira. Aqui na descrição do vídeo, tem mais detalhes dessa playlist. Que você pode encontrar esse e outros modelos. Pare aí, já curte já. Se você já está gostando, já gostou desse modelo, entra lá, que tem muitos outros modelos. Não se esquecendo de se inscrever e acompanhar nosso canal com muitas dicas. Então, os quatro cantos, tá? E assim, ó. Eu termino todos eles. Deixei aqui. Claro que eu mostrando aqui pra você, ó. Quando eu termino, ó. Que eu trabalhei sendo remate. Eu corto. E o trabalho fica bonito dos dois lados. Espero que vocês tenham gostado do modelo de hoje. Continue nos acompanhando. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri